Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, ainda nessa vida híbrida, alguns presenciais, outros remotos. Eu peço desculpas de estar remoto, estava na escola até pouco tempo, mas tem outros eventos agora, então já me desculpa antecipadamente, vou fazer a abertura adicional e tento sair para outro encontro. Para mim é um prazer fazer a abertura desse evento, são tempos de mudança, temas que não eram relevantes quando comecei minha vida profissional, há tanto tempo atrás, felizmente hoje se tornam importantes e debates como esse são fundamentais para disseminar conhecimento, é um processo de aprendizado para todos nós, acho que todos estamos aprendendo como conviver com novas demandas da sociedade que são mais do que bem-vindas, como equilibrar o desenvolvimento econômico que beneficia as gerações atuais com a inclusão, com a diversidade e também com o cuidado com as novas gerações, como é que a gente garante a sustentabilidade, tudo que fazemos, e aí a economia anda junto com o social, com o meio ambiente. A diversidade é fundamental, a diversidade garante, a diversidade bem construída, ela garante a diversidade de opiniões, e esse olhar mais amplo para a sociedade e para as necessidades que todos temos. Aproximar a academia do setor privado é fundamental nessa agenda. A academia pode colaborar tanto com os estudos sobre as causas dos problemas que enfrentamos, quanto com as avaliações de impacto, que ações são mais eficazes, como medir, com cuidado, com rigor, em que medida a ação A, a ação B, tem os impactos esperados. E esse é um processo também de aprendizado. Algumas iniciativas que podem parecer bem sucedidas, quando submetidas aos testes de controle adequados, acabam frustrando as expectativas. Outros caminhos, inesperadamente, acabam se revelando mais bem sucedidos. Então, essa aproximação da academia, que tem as técnicas de estimação, as técnicas da estatística, da econometria, da avaliação de impacto, com os gestores que enfrentam os problemas do cotidiano e tem os desafios das novas demandas, essa aproximação é fundamental. E é com muita satisfação que eu faço a abertura desse evento, que procura reunir a todos para promover e estimular esse debate. Quero agradecer a Sandra, que está aqui gentilmente conosco hoje. Sandra, desculpe, que está aqui gentilmente com a gente hoje. Vanessa, toda a equipe do direito que está coordenando esse evento. Que seja um... Ah, aliás, entendi, Sandra, que vão ter alguns livros aí no fim. Tem alguns livros a serem distribuídos aí, talvez, no fim. Mais que bem-vindos. A disseminação do conhecimento é fundamental. E que privilégio ter você com a gente aqui hoje. Bom, a todos vocês, muito obrigado pela participação, que seja um ótimo evento e que seja o primeiro de vários eventos. Essa agenda veio para ficar e aprender as atitudes mais construtivas para fortalecê-la é fundamental. Muito obrigado a todos, que seja um bom debate. Obrigada, Marcos. Boa noite a todos. Eu sou a Natália Rodrigues, eu sou a Natália Rodrigues, eu sou a Natália Lênia de Mercados e Direitos de Mercado Financeiro e Capitais, ao lado da Lívia Vieira, do Érico Pilates e do Ricardo Mourão. Juntos a gente oferece esse evento com a gente dispuente aqui da sustentabilidade no Brasil, cumprindo com o nosso objetivo de trazer sempre a academia, aproximar a academia da iniciativa privada e de oferecer a sustentabilidade no Brasil, uma vivência empírica dos temas que estão pertinentes ao mercado financeiro. E a gente sabe que hoje a gente está tendo um momento onde finalmente o discurso de sustentabilidade sai do papel, né, e começa a ter uma pertinência na nossa vida. Então, a gente está aqui com a Sônia Cavalier, especialista em sustentabilidade, com mais de 20 anos, né, de atividade no mercado financeiro, ela foi reconhecida pela ONU como uma pioneira no desenvolvimento das OBS, da promoção do desenvolvimento das OBS, que é um subjetivo de desenvolvimento sustentável. E também é conselheira de várias instituições privadas. E aqui do meu lado também eu tenho a Camila Valdante, que é diretora do Impacto, da rede do Impacto Global Brasil, que é um braço da ONU, que tem o objetivo de aproximar os debates da iniciativa privada, instrumentalizar a iniciativa privada para defender a sustentabilidade. E também tem uma atuação grande, a Camila, na divulgação da inclusão, de iniciativas de divisão, ela é fundadora da ABA, também é membro da coletividade. Então, sem mais demoras, abro para vocês apresentarem. Fiquem à vontade aqui para me corrigir, para complementar. A gente vai começar na frente. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, a todas. Natália, Camila, é muito bom a gente estar junto, né? Estar aqui também, aqui com a gente presencialmente, híbrido, né? Acho que agora a gente começa a voltar um pouco. E é um prazer muito grande estar aqui na academia, no Insta, né? A gente poder falar desses temas dentro desse ambiente. Então, gratidão pelo convite, muito feliz. E eu vou começar, então, aqui com o que eu separei para a gente conversar dentro dessa lógica de um novo paradigma do ISD, né? Eu vou agora só pedir aqui um apoio, só para passar os slides aqui. É, só um minutinho aí, gente, só para a gente me abenar aqui. Então, eu vou falar basicamente disso, o que é sustentabilidade, nivelar conceito, acho que isso sempre é importante, contexto, tendências, principais movimentos, impactam nas empresas e culturas, né? Eu sempre gosto de começar as minhas apresentações com essa figura, porque quando eu era adolescente, era muito comum a gente lavar o carro de sábado à tarde em casa, para sair de sábado à noite. Não tinha tantas histórias de levar e lavar rápido o carro, e a gente fazia isso. E quando a gente ensabuava o carro, a mãozinha de água ficava aberta, jornando água. Digo que ninguém era um ofensor do meio ambiente, uma pessoa que não se preocupa com recursos naturais, a vida era assim, um simples, um simples. Se a gente for fazer isso hoje, pega um monte de gente perto com razão pela seta doida, você está desperdiçando água. Cidência, quando a gente fala de sustentabilidade, para mim, sobre ESD, sustentabilidade, o nome que a gente quiser dar, nós estamos falando de transformação de um modelo, né? Coisas que eram muito comuns, já não são mais. E posso te falar também o que não é sustentabilidade, e definitivamente, sustentabilidade não é abraçar árvore, e não é, veja, criancinha. É claro que eu estou exagerando, é claro que abraçar árvore, veja, criancinha é muito bom, mas quando a gente fala de sustentabilidade, é isso aqui que nós estamos, é sobre isso que nós estamos falando. E esse slide resume a apresentação. É concatenar, integrar, como é que a gente alia objetivo econômico, objetivo ambiental e objetivo social. porque a gente já cada vez mais percebe que os objetivos econômicos são impactados pelas esferas ambiental e social, e é o que eu vou falar aqui ao longo da minha apresentação. Dois conceitos, gente, básicos aqui quando a gente fala disso. Primeiro, John Welkin, chamado Pai da Sustentabilidade, lá em 1994, nesse livro, que é uma referência no meio, caribais com gato e pata, ele cunhou esse termo do triple bottom line, que é exatamente o que eu falei até agora. a expansão de um modelo de negócio tradicional que só considerava fatores econômicos na avaliação de uma empresa para um modelo que passa a considerar, então, a performance ambiental e social da companhia. John Welkin, então, tem uma produção muito grande, ele já publicou 20 livros e no começo do ano passado, se eu for falando aqui com o meu computador, no começo do ano passado ele publicou Cisnes Verdes, eu vou falar um pouco mais adiante, e é um manifesto para essa mudança de sistema. Quando a gente vai para a ONU, Camila, a gente tem ali em 1987 o relatório Brundtland, também chamado Nosso Culturo Comum, muito importante, referência, Brundtland, sobrenome da primeira ministra da Noruega à época, que disse que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da nossa geração sem comprometer a capacidade das gerações futuras também de satisfazerem as suas necessidades. Então, dois conceitos basilares aí, e quero ir com vocês uma abordagem fraca e uma abordagem forte de sustentabilidade. Segundo um relatório do BIS, que é o Bank com a International Sector, o Banco Sem Caus e o Banco Sem Caus. À esquerda, a gente vê uma abordagem fraca. Quando a gente tenta achar a intersecção entre econômico, social e ambiental, achei, isso é sustentabilidade. Não, gente, na verdade, é isso aqui, né? Está à direita. Nós temos um sistema econômico que opera dentro de uma sociedade e está dentro de um meio ambiente. Então, a melhor forma de olhar todas as instituições é o que a gente pode fazer de inglês ou embedado, né? As coisas, na verdade, impactam e estão impactadas. E aí, eu trago de volta para vocês o John Welk numa entrevista muito recente que lhe disse assim, a questão é, como criar sistemas de mercado que possam oferecer resultados nas três dimensões ao mesmo tempo precisamos de ganhos exponenciais. Então, essa é a discussão quando a gente fala de sustentabilidade no meio empresarial e corporativo e aí a gente chega no que eu chamo da sigla mais famosa das galáxias, né? O ISD. Dia sim, dia também que a gente vê essa sigla em todos os lugares. Vale sempre dizer que o termo ISD foi cunhado em 2004 na publicação do Pacto Global e Banco Mundial com o que era o INS e trouxe pela primeira vez essa dimensão. e numa imprevista recente eu puxei ali quando o Pacto explicou por que que eles criaram o IUSD lá, vejam bem, em 2004, né? Porque vimos todos eles como elementos importantes que não estavam sendo considerados de forma eficiente por analistas financeiros tradicionais. Então, vejam que nós não estamos falando de uma agenda que começou no ano passado nem no ano retrasado, né? Essa é uma agenda que vem vindo e ela, assim, né? Eu sou jornalista e quando a imprensa cobre um tema com muita profundidade muita constância a gente sabe que alguma coisa está acontecendo de diferente, né? E dia sim, dia também a gente vê IUSD em todos os lugares e eu tenho usado muito termo leitura de cenários, né? Eu acho que hoje em dia o que mais de 35 líder é a capacidade de ler cenários e algo está acontecendo por trás de todo esse movimento. E aí, trago de volta o John Alckenton quando também numa entrevista recente ele disse assim É a primeira vez que vejo de fato a onda ganhando força e tornando-se dominante. Uma nova geração de líderes empresariais está atenta a essas questões. Sabem que se não agirem não estarão apenas colocando em risco seus lucros mas o futuro das suas empresas. No ano passado eu sou colunista do Valor Invest e do Valor Econômico no ano passado eu publiquei um artigo propondo essa sigla EESG trazendo o que? Trazendo o medo econômico para junto o ambiental social e governança. Porque se a gente está falando de integrar todas essas dimensões deveríamos fazer isso também na linguagem o meu lado de comunicadora e é interessante que quando eu mostro essa proposta para CEOs conselheiros de administração e só ah, quer dizer que está junto essas coisas estão interligadas mas eu não estou querendo aqui defender sigla não e nem autoria de nada o que eu preciso que a gente entenda quando fala disso é essa questão aqui é um novo capitalismo estamos falando de uma nova lógica de mercado impossível não lembrar de Milton Friedman que há 50 anos cunhou essa frase que o negócio do negócio é um negócio e ficou uma frase símbolo de um capitalismo só sentado no acionista fato é que ele também era um homem do seu tempo e há dúvidas se ele de fato deixou a parte social tão fora assim mas a história assim desenhou o Banco Real gente precursor nessa agenda e é importante falar de quem abriu essa agenda lá em 2005 ele já refrasou o negócio dos negócios são negócios sustentáveis a gente tem o Financial Times em 2019 uma campanha institucional a primeira desde a crise econômica de 2008 falando o seguinte é hora de recetar é hora de redefinir o capitalismo capitalismo que nos trouxe até aqui não nos levará adiante nos próximos anos temos aqui o presidente do Fórum Econômico Mundial Paul Schwab publicando o livro Capitalismo de Stakeholder Capitalismo de Todos os Públicos aqui embaixo esse livro de Rebeca Redderson Hava trazendo todas as questões de pandemia propósito das empresas e mais recente aqui o Mark Erling que foi presidente do Banco Central Canadense inglês e agora enviado especial da ONU para a ação climática e finanças publicando Values um livro que justamente fala da lógica de um novo mercado e um novo capitalismo então leitura de cenários estamos olhando para esse tipo de conteúdo e muito bem quais são os contextos e tendências por trás então desse panorama gente gosto muito desse estudo da McKinsey e eu gosto de ver estudos de tendências no fim do ano que a gente também consegue entender o quanto a gente caminhou ou não essas três que estão em verde que eu quero enfocar com vocês McKinsey nesse estudo 2021 ano da transição fala de covid-19 obviamente gente eu tenho dito assim pela dor a gente percebeu que o mundo é interconectado ou seja uma questão de saúde social relacionada ao meio ambiente colocou economia em lockdown então mais do que nunca a gente percebeu a interconexão entre esses fatores durante essa pandemia é isso que eles dizem aqui que a covid forçou as empresas a repensarem a forma de operar a gente sabe disso capitalismo de stick-over eu prefiro dizer novo capitalismo chega a maioridade justamente por essa interconexão e olha aqui eles falam verde a cor da recuperação verde acaba sendo só no ambiental então não pensar no desenvolvimento sustentável nas ações aí interligadas Marquinhos sinaliza isso e é o que a gente acredita no meio que a recuperação pós pandemia tende a privilegiar decisões que comenta a agenda do desenvolvimento sustentável não só econômico financeiro se por que e qual a diferença da crise de 2008 para a crise de 2020 lá em 2008 também se tentou uma recuperação econômica mais sustentável isso não aconteceu a raiz a raiz 2008 puramente econômico financeira 2020 social ambiental econômico financeira por isso que eles dizem que dessa vez é diferente e a gente acredita nisso e gosto muito aqui da explicação do CEO do BNP que ele diz assim se após a crise de 2008 os reguladores em todo o mundo se preocuparam muito com a questão da liquidez da solvência dos bancos agora eles vão olhar para a agenda ISD esperamos que sim né gente toda essa agenda também está colocada nos conselhos de administração eu atuo em três conselhos hoje e elas chegaram fortemente nessas salas de conselho eu não pus um verdinho aqui mas também vamos olhar esses três verdinhos diretamente relacionados à GVSD focar na transformação do time em novas formas de trabalho isso foi diretamente para as salas dos conselhos como está sendo tratamento com o nosso público interno como é que a gente está motivando esses funcionários olhando para a saúde desses funcionários voltou porque há muito tempo já estava no conselho e voltou a responsabilidade dos conselheiros olharem para a diversidade a cuidar de inclusão e obviamente orientar a estratégia ISD então estamos falando aí de uma agenda que chegou no mais alto nível de governança das empresas gente eu não tenho perfil óbvio de conselheira de administração concorda sou jornalista sou especialista em sustentabilidade há cinco ou seis anos eu nunca teria sido considerada por exemplo que o conselho do BNDES eu não estou hoje da 20 partners não seria quer dizer esse movimento começa a mudar e estou lá porque sou uma pessoa de sustentabilidade então olha como essa agenda de fato vem sendo priorizada BlackRock maior gestor de recursos de terceiros do mundo nove trilhões de dólares sob gestão a gente sabe que BlackRock tem se posicionado muito fortemente nessa agenda e olha o que eles falaram agora no paper do meio do ano esperamos que os conselheiros tenham fluência no risco climático e na transição energética para permitir que todo gordo mais do que apenas um conselheiro que é expert climático dê supervisão apropriada para os planos e metas da companhia ou seja pressão sobre todos os formadores riscos gente quis trazer também aqui uma visão rapidamente quais seriam os riscos que dominariam aí 2021 vocês estão vendo os dez riscos segundo aí especialistas de nove países óbvio né pandemia incidentes cibernéticos imposição de negócios e quando a gente olha mudanças legislativas e regulamentares falando aqui com o público diretamente convidado aqui para hoje e a gente olhando os seis e o nove catástrofes naturais mudanças climáticas sabemos que esses riscos isso foi sinalizado também no relatório de riscos globais do Pórum Econômico Mundial esses riscos estão colocados e são absolutamente relevantes impossível não falar com vocês de POP 26 né se isso era um risco como é que isso foi olhado na conferência das Nações Unidas para a mudança do clima e também é social não existe um impacto ambiental sem um impacto social então isso é muito importante que a gente cada vez mais abra mão de letras e de siglas e pense no movimento integrado né então assim não vou me detalhar vocês leram muito mas assim eu acho que algumas questões são importantes de falar da POP 26 eu sou da turma do POP meio cheio né eu tenho usado essa figura aqui quando eu falo de POP 26 travamos um grau e meio tínhamos saído do acordo de Paris não pode elevar a temperatura da terra além de dois graus idealmente um grau e meio travamos um grau e meio aprovamos o artigo 6 do mercado regulado de carbono mundial isso é absolutamente relevante compromissos para redução de emissões de metano combate ao desnatamento combustíveis fósseis entrou entraram aí no acordo devemos reduzir gradualmente ah Sônia mas era eliminar combustíveis fósseis e virou reduzir gradualmente gente ótimo inimigo tudo bom a gente aceita algumas questões ou não se avança em negociações desse corte financiamento deixou a desejar né lá no acordo de Paris os países envolvidos se comprometeram a repassar 100 bilhões de dólares ao ano aos mais remuneráveis para financiar a transição climática e isso continua andando de lado na minha visão é o que mais ficou na mesa de Glasgow espero que a gente possa avançar para frente e pela primeira vez olha lá Estados Unidos e China os dois maiores emissores de gás de aqueira estufa do mundo fazem sinalização política em favor do clima gente isso é uma agenda política na essência né e gosto muito dessa fala do John Kerry aqui somos honestos sobre as nossas diferenças o que estamos fazendo é a única coisa responsável tudo que a gente está vivendo nessa agenda passa por responsabilidade e é muito forte essa fala e o presidente da Copa 26 no encerramento aqui pela imprensa né ele disse assim esta é uma vitória frágil o trabalho o ato começa agora e ele passa por ações efetivas implementação de net zero cooperação inovação enfim uma série de agendas mas elas foram colocadas e tivemos avanços gente União Europeia sinalizando aí caminhos fortes criando a SEBAN mecanismo de ajuste de carbono na fronteira a partir de 2026 sobre taxa de produtos com maior intensidade de carbono na produção vai começar aqui por esses setores a associação e a domínio fertilizantes e a electricidade o Brasil segundo a oportunidade é o oitavo país mais vulnerável a essa taxa porque nós temos hoje 2 bilhões de exportações para o mercado europeu é uma taxa que está sendo muito apontestada e se é protecionismo não é está querendo a questão das relações internacionais o fato é que a sinalização está dada pode mudar um pouco daqui um pouco para lá mas de novo leituras de cenários não só isso né gente exportação sem desmatamento proibição de importação de 6 commodities Brasil é o maior fornecedor de 3 delas soja carne bovina e café mais regras antipsesivos para impedir que os países membros exportem lixo para países mais pobres ou seja a gente vê essas peças no tabuleiro mundial se movendo muito rapidamente de forma estrutural eu acho que esse é o grande avanço que a gente olha sobre tudo isso por isso que eu costumo dizer que sustentabilidade é cada vez menos um diferencial competitivo e cada vez mais uma composição para o competitivo acabamos de ver aqui quero operar com a União Europeia eu vou ter que olhar o que ela está me pedindo e não vai ser só a União Europeia né claro que sempre será um diferencial competitivo porque cada empresa está num momento de adoção dessa gente então sempre é um diferencial competitivo mas migra cada vez mais para a condição para a competição e os movimentos então frente a tudo isso como estão se movimentando aí investidores acionistas reguladores né me atrevendo a falar aqui e bancos olha só essa frase do presidente do Morgan Stanley no Brasil gente que ele disse assim alguns anos quando a gente fazia um road show para a emissão de dívida o tema sustentabilidade era uma página uma pence da apresentação hoje quando você tem uma reunião com o investidor de 40 minutos 10 são sobre sustentabilidade e essa frase aqui do diretor executivo do UBS no Brasil no último ano 2020 tive mais reuniões sobre investimento sustentável do que uma década em um ano mais do que uma década e esses anúncios do Safra gente será que isso aconteceria 5, 6, 7 anos sustentabilidade pode ser aliada da rentabilidade será que a gente veria esse tipo de produto chegando no mercado de mercado de futuros de crédito de carbono ou seja de novo leitura de cenários o que está acontecendo ao nosso tempo né acionistas trago de novo BlackRock para vocês cada vez mais os acionistas tem usado o poder de voto em assembleias para pressionar por essa agenda BlackRock nessa temporada de assembleias do terceiro TRI votou contra a reeleição de 800 conselheiros nas assembleias gerais porque entendeu que eles não estavam alinhados a essa marca da agenda e aí é social ambiental é governança também como vocês veem aqui independência dos conselheiros diversidade remuneração etc e um caso que ficou muito conhecido da Exxon um grupo minoritário acionista minoritário P&I number one ele conseguiu eleger três membros para o conselho de administração da Exxon que não estavam nos planos da Exxon mas são alinhados a essa agenda de baixo carbono então essa pressão ele teve obviamente o apoio de majoritários para fazer esse movimento então assembleias também começam a demonstrar realmente um espaço importante para avanço dessa agenda reguladores gente aqui à esquerda vocês veem que é crescente a quantidade de legislações regulações em torno da GMSD aqui embaixo a Europa é o nosso farol é a região do mundo que tem mais pólices políticas etc então esse movimento é crescente agora olhem que interessante aqui à direita o que aconteceu lá na Alemanha agora em abril um grupo de ativistas jovens alemães entrou na justiça questionando a lei de proteção climática alemã olhem o argumento ela não oferece condições para garantir o bem-estar das gerações mais novas daquelas que vão nascer não há nenhum espaço nem político para isso a Alta Corte apoiou e a Alemanha tornou a sua meta mais ambição sua meta climática mais ambição a gente tem movimentos importantes no mercado de capitais minha última vida executiva foram 10 anos como diretora da bolsa liderando essa agenda de sustentabilidade a gente vê aqui que a CEP que é o regulador a CDM americana ela aprovou agora em agosto uma proposta da Nasdaq segundo a maior bolsa de valores do mundo e a partir de agora ela apresentou em dezembro de 2020 com o tempo de adaptação as empresas listadas na Nasdaq terão que ter dois membros nos seus conselhos de administração que venham de grupos subrepresentados mulher LGBTQIA+, étnico-marcial etc no modelo comply or explain ou você atende isso ou você explica agora você explicar neste âmbito porque que você não tem dois membros fica às vezes pior a emenda do funcioneto então esse é um mecanismo também interessante para fazer avanço da agenda as empresas brasileiras e estadas na nada que poderão preencher essas vagas com duas mulheres então um movimento forte do mercado de capitais aqui no Brasil né gente o Banco Central soltou muito recentemente quatro resoluções de gerenciamento de riscos sociais climáticos e ambientais concessão de crédito rural na verdade o Banco Central já tinha a 4327 que era sobre política de responsabilidade socioambiental e esse foi um avanço aí nessa linha e não é exagero dizer então que o Banco Central coloca ESD no centro da regulação bancária né então a gente vê aí um avanço fundamental do Banco Central esse depoimento aqui que eu trouxe do presidente do Banco Central acho que expressa muito essa lógica que a gente vê aí em torno da sustentabilidade né quando ele diz assim ondas de calor geadas secas e outros eventos tem afetado os preços de alimentos e energia com impacto significativo sobre a inflação brasileira gente mental, social econômica né tudo isso muito junto no longo prazo esses choques podem ter efeitos duradouros afetam a produtividade o crescimento econômico de longo prazo e a taxa de atingir isso então acho que é tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir tudo isso que está acontecendo bancos centrais desde 2007 existe uma network mundial para bancos centrais o nosso banco central aderiu no ano passado e o que que faz essa network testes traz o risco climático faz análise de portfólio stress testes para entender o quanto os riscos climáticos podem afetar a estabilidade do sistema financeiro lembra que eu falei lá do Green Swan vocês conhecem o Cisnes Verdes já ouviram falar Cisnes Verdes é um termo que foi cunhado então neste relatório do Back to International Investment que são o que claro que eles fazem uma analogia com Cisnes Negros os Black Swans Cisnes Negros que é o que são eventos com potencial extremamente perturbador do ponto de vista financeiro causado por mudança climática então aí Cisnes Verdes e esse relatório é muito interessante recomendo quem quiser se aprofundar nessas questões consultar mostra muito dessa frase do Paul Polman foi um presidente mundial da Unilever nessa cadeira ele fez muito pela sustentabilidade hoje ele é vice chair do board do parque global e também tem uma consultoria quando ele diz assim o preço de não fazer nada é maior do que o custo de agência quando eu era estava lá na bolsa interagindo entre empresas elas chegavam e falavam Sônia mas o que eu ganho em investir nessa agenda eu tenho que convencer vai ter investimento eu falei vamos olhar o que você pode perder é uma agenda pura está dado o risco nessa agenda e cada vez mais de oportunidade mas pelo menos o risco tem que olhar e olhem só esse estudo da University College London o que eles fizeram eles colocaram os efeitos de longo prazo da mudança do clima nos modelos econômicos e chegaram à conclusão que o PIB global em 2100 pode ser 37% maior do que seria sem os impactos do aquecimento gente tem estudo demais sendo feito e tem muita lógica demonstrando o quanto essas questões são questões de negócios mas são oportunidades esse estudo da WR Brasil muito bacana ele mostra que se nós aqui no Brasil de fato caminharmos para uma economia de baixo carbono infraestrutura de qualidade inovação industrial agricultura sustentável a gente pode injetar na economia até 2030 até 2,8 trilhões que é o equivalente ao PIB da Bélgica que a gente tem muita oportunidade também muito bem e como tudo isso chega nas empresas então qual o impacto que a gente vê no mundo corporativo quatro forças estão agindo claramente sobre as empresas consumidores gente consumidores tem o poder de compro não compro recomendo não recomendo não é verdade claro que isso depende um consumidor brasileiro é diferente do europeu que é diferente de um asiático de um americano depende da condição socioeconômica tudo isso colocado mas na essência o consumidor tem esse poder cada vez mais ele vem exercendo esse poder pressionando as empresas por essa agenda investidores já falamos bastante funcionários gente tenho muitos amigos em RH eles falam pra mim assim Sônia hoje quando a gente vai entrevistar um candidato na verdade a gente é entrevistado o candidato quer saber qual o propósito da empresa o que você está fazendo pela diversidade qual a sua política de meio ambiente ou seja ISD é fator de atração e de retenção de talentos e regulação já falamos bastante aqui também com vocês olha só ISD segundo esse relatório da RepTrack o RepTrack é a maior consultoria de reputação corporativa do mundo e nesse relatório com as 100 empresas mais conceituadas em reputação ele chegará à conclusão que ISD está entre os 3 fatores mais importantes em relação a 4 coisas e embaixo vocês veem os demais fatores liderança ambiente de trabalho produto e marca esse dia o primeiro fator benefício da dúvida que o público dá a uma empresa em períodos de crise não é assim a empresa está passando por uma crise mas poxa eu tenho uma agenda socioambiental tão bacana deixa eu entender benefício da dúvida precisão de comprar da empresa terceiro fator confiança de que a empresa fará a coisa certa primeiro fator e recomendação segundo depois de marca ou seja de novo uma agenda que traz valor para a companhia cada vez mais olhada por esses grupos por isso gente eu posso dizer que a gente não pode adotar soluções do século XX para desafios do século XXI essa é uma agenda do século XX uma agenda da transformação de um modelo então a gente não consegue implementar essa agenda se a gente não trouxer inovação nessa agenda eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas para a gente perceber como é questões que às vezes podem passar despercebidas são fundamentais primeiro Patagônia Patagônia é um clássico no feriado da edição de graça de 2011 eles publicaram esse anúncio não compre este casaco não compre essas aquetas sendo que eles produzem casaco eles são fabricantes de roupas esportivas mas como assim não compre é isso né gente consumo inconsciente crescimento bom crescimento ruim vocês veem que a Leves foi na mesma linha esse ano compre melhor use por mais tempo gente o cabelo normal hein o meu cabelo é normal cheado assim em adolescência inteira eu comprei shampoo e condicionador para cabelo normal só que o cabelo normal a palavra normal para tipo de cabelo ou pele faz com que 56% das pessoas se concentram por isso que a Unilever cancelou o cabelo normal tirou esse termo de blusa e o cabelo caia gente eu não quero que caia a minha blusa sem alça não é verdade? uma blusa sem alça não é um tomara que caia e a minha vida inteira eu chamei de tomara que caia a Erin tirou esse termo que tem um cunho sexista e é interessante que conversando com o pessoal da Erin perguntei como tinha sido essa campanha a senhora foi muito bacana mas a gente teve muita reação dizendo que era mimimi de novo a gente não muda um modelo nem mental nem de comportamento da noite do dia então importante gente é o criado mudo criado mudo é um termo da época da escravidão o criado ficava ao lado da cama dos seus senhores velando o sonho dele não é um criado mudo é uma mesinha de cabeceira e aí as lojas de móveis também trocaram os seus tatálogos e quantos mais não estão por aí e a gente tem que estar atento a esse novo mundo que se coloca por isso então que eu trago a fala da presidente da SOMA e a CEO da SOMA quando ela fala nós precisamos desaprender o que fizemos no passado e pensar em construir novas competências com os nossos líderes em torno da sustentabilidade no sentido de reinventar novas formas como falamos da GMSD estamos falando de reinventar todo um modelo porque de novo o modelo atual não é mais sustentável e o futuro o que a gente tem pela frente então depois desse dessa passada toda que a gente deu e o binóculo não está aí por acaso a gente tem que olhar adiante quando eu falo de cultura eu gosto muito de trazer a Alice do País das Maravilhas vocês lembram desse diálogo quando ela fala assim para o gato você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar ele responde assim isso depende muito do lugar para onde você quer ir a Alice fala assim eu não sei para onde ir se você não sabe para onde ir qualquer caminho que você pegar certo nós não podemos nos dar ao luxo de não saber para onde a gente quer não dá para pegar qualquer caminho temos aqui os nossos queridos ODS estamos aqui daqui a pouquinho com uma fala do pasto maravilhosos os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável nasceram no Brasil na Rio Mais 20 são 17 objetivos 169 metas 231 indicadores a nossa agenda como o mundo está ali colocada os nossos desafios até 2030 não precisamos reinventar a roda não devemos reinventar a roda e as empresas cada vez mais trazem isso para os seus planejamentos estratégicos os investidores cada vez mais privilegiam os ODS e é isso que nós temos que colocar me anima muito quando eu vejo a tata final ali a declaração final do encontro do G20 que aconteceu agora em outubro na Itália quando eles reafiram o compromisso com os ODS e um processo sustentável e uma recuperação inclusiva e resiliente em todo mundo claro que preocupados com os impactos da Covid que atrasaram esse avanço junto à agenda 2030 rumo à agenda 2030 peguei aqui óbvio só a parte da declaração final que tem a ver com a nossa agenda e eu trago também a fala do Antônio Guterres secretário-geral da ONU quando ele disse assim deixo Roma com as minhas esperanças não realizadas mas pelo menos elas não estão enterradas copo meio cheio gente não se faz a transformação desse modelo eu digo assim aqui foi preparatório foi importante para a COP26 e aí quando chegam para mim falam mas a COP26 alguém tinha inocência que tudo que foi para a mesa na COP26 seria trocado não então é um pouco isso que a gente tem que olhar e gente termino aqui com uma frase que muito me inspira de Vitor Hugo quando ele diz assim nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou o que eu falei para vocês hoje uma pequena mudança de narrativa é o que eu falo há 20 anos mas o tempo não tinha chegado e eu não tenho a mais vaga dúvida que o tempo da criação desse novo modelo privilegiando questões sociais ambientais econômicas e de governança conjuntamente definitivamente chegou é isso eu quero agradecer muito a paciência de me ouvir até agora e devolvo aqui para vocês Obrigada é maravilhoso eu tenho a oportunidade de fazer essa retrospectiva com você com essa iniciativa de mais tantos anos e a gente tem um impacto global como um forte aliado seu e da iniciativa privada então a ONU tem um projeto com um objetivo exclusivo de apoiar a iniciativa privada a conseguir se adequar a essa nova de novo modelo de negócio e antes da gente abrir para a pergunta no final vou passar a palavra para a Camila contar um pouco do que ela tem cheio e por lá também queria convidar vocês que estão presentes a retirar uma cópia do livro da Sony que está disponível ela vai ficar depois para dar alguns autóctones é bom ver gente de novo né é verdade gente ver gente vocês também que a gente estava indo o livro mas é tão bom ainda tímido mas já dá uma energia diferente um ânimo eu estava assistindo pelo vídeo antes de chegar e está ótimo está funcionando muito boa noite obrigada boa noite boa noite eu queria agradecer você Natália agradecendo a você agradecendo a você agradecendo a você pelo convite fazendo essa breve fala nesse evento e para essa turma quem trabalha com o tema está importante a gente vai com a comunidade direito com a graduação em direito então a gente com o barco fica feliz porque tem diversos setores que tem diversos setores buscando interessados não só quem está nos assistindo nos políticos é tipo que se esforçaram para estar aqui perto de ser muito obrigada por ter vindo parabéns Sônia pela apresentação é realmente sensacional você traz sustentabilidade com a família toda contada do sistema então a gente fica encantado como você consegue resumir em 30 40 minutos com a apresentação do tema trazendo aspectos contados obrigada qual é a motivação nossa motivação simples é mudar o Brasil vencendo os desafios da humanidade que são muitos nós queremos abraçar o mundo e resolver tudo precisamos resolver se a gente não quiser como sociedade o que vai fazer vai descer o que o Espírito Santo resolveu estar nas nossas mãos o desafio é nosso e a gente ainda está no caminho de conseguir ainda tem desafios gigantescos esse símbolo são os desafios são os ADS que a Sônia trouxe os 17 ADS que é uma trilha que é um mapa como eu vou conseguir garantir que a geração das estruturas tem um vida a gente mais gosta do mercado tudo garantir inclusão tudo isso está nesse mapa esse roadmap que são os 17 ADS vale a pena que ainda não não sei se é que não é da área de vocês especificamente mas vale a pena entrar no site do Vale ou qualquer outro site que fale das ADS se pesquisar naquele área cada um vê o qual vocês se identificam adotem o ADS para vocês para a sua divisão não só a empresa mas como pessoas também acho que vai ganhar a mão na sociedade olha assim o tamanho dos desafios o ADS 5 que é o ADS de gênero o cenário mostra que a gente levaria 257 anos para conseguir fechar essa lacuna da desigualdade de gênero que a gente tem no mundo quando a gente fala em trabalho decente a gente tem dados terríveis de quase que uma criança a cada 10 vive aí uma situação de trabalho escravo 19% dos trabalhadores de todo o mundo não ganham o suficiente para escapar da pobreza e aqui eu abro um parêntese para falar que nesta semana do dia 3 agora dia 5 dezembro nós lançamos um movimento salário de vale a pena vocês entrarem no YouTube do parque assistirem o lançamento três empresas já assinaram o movimento salário digno que não é o salário digno não pagar o salário para ser o seu trabalhador e o compromisso de pagar o salário para os funcionários terceirizados e para a cadeia de suprimentos e cadeia de suprimentos que tenha e dê dignidade para ele sobreviver ele, o funcionário e a sua família mas o salário digno é muito mais caro é o 5 mil e pouco do DIESE não existem metodologias que calculam qual serviço salário qual região do país e qual delas a empresa vai adotar como ela vai chegar lá qual prazo ela vai ter então isso tem a ver com o trabalho decente tem a ver com o crescimento econômico do país as empresas que estavam no evento que assinaram foram a L'Oreal a Natura e a Schneider e outras tantas já estão com integrência e a gente vai fazer uma outra encontrada no começo do ano para trazer essa volta que é tão importante para o Brasil quando eu falo da ODS 12 produção e consumo responsável a gente tem a quantidade de lixo que é jogado nos mares é terrível isso a gente está com uma iniciativa muito forte em parte chamada Blue Keepers que tem o objetivo de recolher de fato o plástico dos oceanos é um trabalho belíssimo vale a pena pesquisar e entrar no site a gente começou com a primeira etapa de levantamento de dados científicos a USP é nossa parceira a academia é parceira do Pacto e a gente está lançando os primeiros relatórios oficiais da situação de aeronáutica do Brasil em relação ao sistema e as primeiras ações concretas de instalação de barragens para recolhimento de lixo que vai acontecer em 2022 então temos iniciativa também e aqui só para mencionar outro ODS que a minha menina falou muito bem que é o ODS de clima sobre o antecipiente global gostaria de mencionar que existe uma iniciativa global chamada SBTI Science Based Target que é a união de quatro grandes instituições a WRI o CDP WWF e o Pacto Global que é uma metodologia científica onde as empresas assinam um compromisso em reduzir as suas emissões e ela tem até dois anos para dizer qual vai ser a sua meta que até 2030 ela vai então assim você tem que reduzir x por cento ou tantos falados ela se compromete a calcular a fazer quanto ela deve dinheiro em todos os poucos em dois e três como ela vai fazer com dados científicos o Pacto tem buscado trazer que as empresas se comprometam com ações se comprometer com compromissos é redundante mas que elas se comprometam com ações ou iniciativas misturadas elas possam ser publicamente rebondadas e misturadas bom e esse cenário que é tão complicado se agravou um pouco com a Covid vou passar aqui brevemente a ação que a gente teve aí 500 milhões de empregos no mundo perdidos a violência contra a mulher esse foi um tema que logo que a pandemia estourou nós todos tivemos acesso a essa informação a quantidade de mulheres que sofrem violência da mulher que prometeu assurdo e a convivência no ar intensa a válvula de escape delas é sair para trabalhar é a hora que o trabalho faz toda a diferença além de tudo isso foi uma situação muito grave que trouxe a pandemia a restação econômica obviamente a queda em um estimativo de 4,2% do tempo per capita as emissões embora elas tenham reduzido em 6% a emissão de gases por fato a circulação foi reduzida o setor produtivo também teve alguns setores que tiveram interrupção não foi o suficiente para garantir que a gente tiveram 5,5% embora seja ativista como você eu acho que a assinatura do Brasil ter assinado esse matamento foi um grande passo acho que o carbono não assinou o carbono que a gente não assinou mas o leitano e o matamento foram triunfos importantíssimos para a gente avançar na placa e esse último ponto aqui que eu acho que tem muito a ver com o ODSU que é o combate à fome 71 milhões de pessoas incumpladas para a linha abaixo da pobreza então é ou não é um problema problemas questões da sociedade contemporânea que envolve todos os dois é não é um problema não é se ver esse dia eu sou adece de tomar a vida de tomar mesmo né gente cada um tem o seu papel a sua responsabilidade bom e o pacto né que eu tenho aqui o privilégio e a ONG da representação o válido é um movimento é um lugar neutro onde as empresas privadas as organizações não governamentais da academia as outras organizações do sistema ONU se unem para combater de forma coletiva os desafios todos que eu acabei de falar aqui e o nosso corpo são as empresas somos o braço das empresas para a ONG trabalhar nessa evolução nesse desenvolvimento nós estamos chamando fazendo essa convocação para as empresas para assumirem os compromissos com a lei elas entram no pacto eu vou falar um compromisso com os princípios do pacto que são na área de direitos humanos de trabalho que não tinha de produção mas que dentro desse sistema ela tenha o seu compromisso sua meta e avance assim aqui eu trago uma fala do nosso secretário o Guterres o papel dos negócios é fundamental ele disse que agora mais do que nunca à medida que grandes decisões são tomadas sobre o nosso futuro as empresas precisam abordar os riscos ambientais sociais e de governança de forma holística e além dos negócios como ele costuma me trago uma fala da Sandra hoje mambo que é a diretora executiva do pacto global global obviamente e a vida em Nova York a rede do pacto global tem 60 redes locais o Brasil é a terceira maior dela mas a Sandra é a nossa diretora global também trazendo a importância da empresa do papel das empresas nesse momento olha gente se as empresas tem um público de funcionários gigantesco vai influenciar diretamente esses funcionários se ela vem de comerciamento ela tem uma influência gigantesca no mercado consumido seja 20B ou 25 e ela tem o seu conhecimento toda a sua cadeia de valor para trás o potencial o poder que as empresas têm de mudar a lua de mudar o ponteiro de ajudar nos ODS no comprimento na linda do mundo e novo então é o pacto acredita que através das empresas a gente vai conseguir chegar e cumprir essa agenda aqui eu trago uma pesquisa da Accenture junto com a ONU que traz o aspecto dos investidores é uma pesquisa realizada em 2016 a mesma pesquisa em 2021 mostra que os CEOs classificam os top 3 securos que mais os influenciam lá então os investidores subiram a posição então o mercado financeiro o setor financeiro tem um papel fundamental nesse momento de ativar a economia para estar os botões certos onde a gente tem que avançar existem as empresas todas têm um papel social novo mas o mercado financeiro decidir optar por não correr risco porque é um risco você investir em empresas que não tenham cuidado com a rastreabilidade no seu cuidado em desenvolver produtos sustentáveis não tenham um compromisso com a transparência e a anticorrupção se você apertar o botão errado de investir nas empresas que não estão engajadas no tema é um caminho nosso de alcançar os adestes sempre mais o contrário se você apertar os botões certos na sociedade começa a avançar muito mais aqui eu trago uma outra pesquisa da Eldon que fala que as pessoas acreditam mais nas empresas e no empregador do que nas outras instituições que eu vejo e mídia o senhor vai se posicionar sobre o desafio da sociedade então coincidentemente são os dois em conhecer a sonha de Deus o Paul Puma e o Larry Flynn trazendo esse tema da importância das empresas aqui fala um pouco do mercado financeiro sobre a sustentabilidade a sonha falou também do tema de ESG que está na pauta dia sim dia sim não foi? como foi o vento você usou dia sim dia também então aqui eu vou não vou repetitiva mas aqui eu só abri na parêntese do parque global como é que passa para fazer parte do parque global a empresa que trabalha hoje eu até recebi um atisado muito feliz hoje esse colaborador da minha e falando que está convencendo a diretoria da empresa de ser signatária do parque eu fiquei muito feliz para ser signatária do parque a empresa o CEO da empresa assina uma carta compromisso fora de ser signatária da ONU se comprometendo a cumprir os dez princípios do parque nessa tarde que eu falei beleza humana trabalho meio ambiente e anticorrupção e eles é feito do digens das empresas para ver se elas são aceitas ou não e aí elas fazem parte de toda a estrutura do parque a rede Brasil do parque do global nós somos a terceira maior do mundo salvo engano os Estados Unidos e Espanha ou França e Espanha são as duas primeiras o Brasil é a terceira maior rede nós temos 1.300 membros são mais de 50 projetos que nós cuidamos aqui eu sou responsável pela diretoria de impacto que é a área programática do parque onde as empresas de fato aderem a uma plataforma se engajam conhecem o tempo e avançam o que é o pacto é para todas as empresas dentro do pacto elas se conectam com outras empresas monta-se uma rede de empresas por tema ou por setor ou por tema e setor e ali você tem uma troca de diferença muito rica as empresas aprendem que ferramentas para aprender que os seus profissionais aprendem ela tem a possibilidade de liderar o tema aquela agenda que é dada a oportunidade de todas as empresas e o ponto importantíssimo de comunicar as suas métricas sobre os compromissos para a sociedade porque eu acredito muito no engajamento através da comunicação se cada um aqui está assistindo essa palestra aqui pelo time ou afinal presencial puder transmitir pelo menos os ODS para alguém desenvolver esses ODS porque você já escolheu um faz uma brincadeira que seja e a minha empresa já sabe que os ODS sabe o que é importante para ela qual é o mais importante você já vai dar uma comunicada e movimenta a palavra esse movimento várias vezes eu vou trazer aqui também aqui é um pouco do roadmap do membro que entra para a empresa membro que é ao pacto ela tem uma fase de onboard e aí tem um programa mínimo de relacionamento onde ela é motivada estimulada a descobrir fazer essa matriz de materialidade que é analisar o seu negócio a fundo e entender aonde o seu negócio impacta as redes sociais e ambientais qual ODS é relevante para o seu negócio e aí ela escolhe trabalhar em algum ODS e aí vem aquela segunda parte ali uma alimentação ou participação em nomes temáticos ou plataformas de fato a área de pacto que eu cuido onde ela vai ter essa oportunidade de se engajar nos temas e desenvolver e por fim visibilidade e conhecimento dos compromissos públicos através do observatório a gente brinca que o pacto lançou e vai monitorar esses compromissos e aproveita bem o conteúdo aqui uma outra visão da mesma jornada das empresas o período que elas ficam em on-board no pacto o programa de relacionamento mínimo e o que é o termo que as empresas anualmente reportam pro pacto com os seus avanços ela as nossas compromissas anualmente ela tem que reportar o progresso aqui são as áreas que a gente gera impacto de fato os impactos concretos o planejamento de as empresas se você deve capacitação de equipes é fundamental o pacto global tem uma plataforma que vai ter uma visão para todo mundo mesmo não se matarem acessarem os treinamentos e tem relevância porque a gente de conteúdo que a gente faz e causar de fato o pacto Alô? Oi, diz aí Então, eu passei pra Tô e o que eu vi lá Tem uma pessoa aqui, o mundo está está do modo com relação à separação do piso não o que ele diz é qual o design você vai colocar entendeu? o que ele colocou é porque não adianta ele mas que já foi a palavra que a gente mais falou foi o que ele colocou no mundo é a palavra no mundo mudou o que ele encontra na telinha o que ele tinha acabado hoje lá na lá na hoje lá na agora eu já tô mais ágil aqui se alguém já boa boa Nath obrigada isso não é esse live ele fala das plataformas de ação que eu como vocês as plataformas a gente a plataforma de Reconstrução, ambiental, água, clima e água. E hoje o pacto dele também é muito estratégico, também, que a gente pega um pouco os OMS alimentares, são esses que a gente está trabalhando agora e eles estão os movimentos. Essa palavra, movimentos, é sair de um lugar para outro. E a gente precisa sair de um lugar para outro. Nós lançamos alguns movimentos agora e as empresas já são signatárias dos compromissos. E esse essa independência que vai acontecer no início de 2022, o pacto vai estar cada vez mais junto e convidando as empresas a assumirem seus compromissos públicos para a gente ter uma mudança nessa agenda que a gente está construindo. Então, aqui eu já tinha comentado o salário digno, o valor digno, o dinheiro em foco, também para onde as empresas se comprometem a ter uma estrutura de apoio para questões da saúde mental dentro das automunições e práticas que a gente não veio a reduzir quando a gente não trabalha. Isso foi um boom. A gente viu o tamanho que isso virou durante a pandemia. E antes da pandemia já existia, claro que não existia, existia. E se agravou ainda mais com a pandemia. Então, aqui é uma outra frente de trabalho nosso. O observatório que eu comentei, que acompanha o monitoramento, falei da carta, que a gente analisa, a carta, feito uma avaliação das empresas, tem uma contribuição para as empresas que faturam até até determinado programado para o Pacto também. E a gente tem os nossos apoiadores institucionais, os parceiros hoje, e não tão pouco, não caberia de ensinar, mas são mil e trezentas organizações que são signatais para o Pacto. Então, a gente, e a gente acha que isso não é um pouco. A gente tem muito mais a pena ser organizações para ajudar, aderir, fazer a sua jornada, entender o seu papel e acelerar, porque nós estamos na década da ação. Então, a gente já disse, a década é essa. Na verdade, só temos oito anos agora. Até 2030, tem uma contribuição. E é isso. Obrigada pelo tempo, que a gente ficou com o seu me alonguei. Imagina, Camila. Muito obrigada. Até a gente vai abrir para perguntas se a gente estiver aqui, só eu levantar a mão. Mas já começando aqui, é interessante ver que o Pacto Global, ele não só estimula a empresa a fazer adesão, mas também ele oferece um ambiente de experimentação, ele oferece ferramentas para auxiliar, conduzi-la nesse caminho. E como que é para você, tendo gente de tantos anos na iniciativa privada, hoje está no centro do debate de boas práticas de ESG, global, no centro de debate global de boas práticas. Conta o que é para a gente, essa sua trajetória. O Pacto, sim, ele instrumentaliza as empresas para elas avançarem na agenda. E de diversas formas. Cada plataforma participa em torno de 80, 100 organizações. E essas organizações decidem. nós temos um gestor do Pacto e um coordenador eleito pelas empresas. Essa é uma dupla que coordena os trabalhos da plataforma. E essa plataforma, por exemplo, é Direitos Humanos. Elas decidem, conversam onde se avançar, quando a gente traz profissionais de fora que ajudam com o conteúdo. A gente faz relatórios, investigação de baseline das empresas, se compara a trajetória dela para o curso. Eu vou dar um exemplo de Direitos Humanos que a gente fez recentemente um trabalho de orientações bem profundas com o apoio do do alto comissariado da ONU para o esquema de Direitos Humanos, que é orientação para a empresa fazer do direito e do Direito Humanos. Onde ela vai avaliar não só os riscos de violação de Direitos Humanos, como também se há já impulso ou controlação de Direitos Humanos e como proceder. Esse é transversal para todos esses países. Aí, ainda dentro dos Direitos Humanos, a empresa pode escolher o tema de gênero e entrar para um programa específico de gênero, que é empoderando o de gênero e raça que nós temos. Tem o tema do salário digno, que também é dentro dessa plataforma. Tem o empoderando refugiados, que é uma parceria com a organização da AMAC para refugiados, para eles abirem as portas para o refugiado. O Pacto Cien instrumentaliza e agora em todas as plataformas e a gente ouve demais. A gente está para trabalhar, está à disposição das empresas. Nosso negócio são as empresas. As empresas precisam alcançar no tema e a gente está aqui de coração e da cidade aberta para em qualquer estágio que a empresa esteja. óbvio, ela vai passar com os indivíduos que o Pacto e a ONG 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 se você estiver infringindo de forma grave qualquer um dos princípios, ela vai ser convidada a não estar mais no Pacto ou ela não vai entrar no Pacto. Mas, independente do estágio que ela está, da evolução que ela esteja, ela é super bem-vinda para começar essa trajetória e cumprir o livro. E a minha felicidade é intensa em trabalhar. Eu trabalhei no setor privado por 22 anos no parede de alimentos. Trabalhei na área de sustentabilidade, na área de responsabilidade social e foram os mais felizes que eu trabalhei e a gente fazia aquela colocação que eu não disse que era uma metade que eu tinha, mas eu disse que ainda me pagam para fazer isso. A gente gosta do que a gente faz e a gente tem essa sensação. E esse período foi o mais feliz. Aprendi muito nas outras áreas todas que trabalhei, recente digital, mas mesmo no lugar de negócio de varejo, mas o coração sempre bateu mais forte para fazer esse alinhamento de propósitos. O local do trabalho com o que eu aprendi. e vou ter na sua oportunidade esse convite do parque na diretoria de parque muito foi finalizada. Recomendo que todos busquem o seu propósito. Não precisa ser sustentabilidade, mas fazer o feliz de nós e a gente vai estar com o fim de alguma forma. Quando a gente está feliz, a gente vive de uma forma melhor. Da mesma forma, você comporta a trajetória de sustentabilidade quando o discurso deverá restrito aos especialistas. Eu lembro quando eu conheci o seu trabalho em 2009, quando a gente foi com a Temporiana na Bolsa, foi a primeira vez que eu ouvi falar da responsabilidade do mercado financeiro e a entrar a segurar alguma igualdade, a busca por uma forma de vida melhor, mais harmônica. Como é que foi para você entrar nesse campo ainda tão discipiente no Brasil, um país desenvolvido ainda, modelos de negócio na época ainda bem agressivos? como é que foi que foi um problema? Na verdade, não foi uma escolha, eu acho que tem algumas escolhas que a vida faz para a gente. Então, eu não quis ir para essa área, eu sempre liderei a área de comunicação e quando eu trabalhava no Bosco, no Bento Bosco, no início, e nos últimos anos do Bosco, antes de ele ser adquirido pelo Itaú, eu liderei a fundação Bento Bosco, então eu respondia pela comunicação e assumia a fundação. Naquele momento, essas questões de sustentabilidade eram lideradas pelos institutos e fundações, eu estou falando lá de 2000, 2001, 2002, por aí. e foi onde eu pus o pé nessas questões que começavam a acontecer. E, ato contínuo do Itaú contra o Bosco e eu acho que tem momentos na vida em que a gente vem a presente. Quando eu assumi a fundação, eu tenho presente e ir para o terceiro setor e quando o Itaú comprou o Bosco, no Itaú também essas questões eram lideradas pela Fundação Itaú Social, uma área de sustentabilidade, eu tive a oportunidade de montar essa área de sustentabilidade no Itaú. Então, fiquei três anos no Itaú, comei com o chapéu na Quebraban e depois fui para a Bolsa. Então, quando a gente começou essas questões no Itaú, era tudo, como você falou, não tinham, era muito nicho. Então, por exemplo, um dos bancos o mais óbvio naquele momento era a área de crédito socioambiental. Então, os bancos começaram muito na lógica do crédito. Então, na hora de conceder crédito, além de ver a saúde financeira, eu vou olhar as questões sociais e ambientais. Era lixo, né? Era um tema que a gente, enfim, começava a expandir. Claro, já havia princípios do Equador, já havia uma série de iniciativas, mas elas não eram, na empresa, não eram uma linguagem comum. E aí, eu acho que é um tanto de se apaixonar por matemática, é você perceber que tem um propósito, você pode fazer uma diferença. Primeiro, acreditar, né? Eu acho que você tem que fazer sentido para você, né? Fez sentido para mim e acho que ali houve uma oportunidade de começar a mexer e num gigante como Itaú, né? Então, é maravilhoso, porque o impacto que aquilo poderia gerar no aranja, né, do Itaú, que é maravilhoso. Então, foi isso. Eu acho que, eu escrevi um artigo alguns anos atrás, assim, das competências para atuar nessa área de sustentabilidade. Uma delas é resistência à frustração, né? Porque o processo de sustentabilidade é aquele que fala do não, né? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não está olhando e por que a gente em construção, né? Então, é isso. É muita resistência à frustração. Tem hora que você se abate, sim, mas depois você levanta e fala, vamos lá, né? E é isso. Eu acho que por isso que é tão bonito ver hoje tudo isso acontecer, esse famoso ISD, né? E todas essas coisas aí que a gente está acontecendo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Não sei, acho que o tema não poderia ser melhor para encerrar o ano. Sra. Eu ia fazer uma pergunta, mas o seu comentário agora da Sônia me suscitou uma outra questão. O público que é a ordem pergunta que eu ia fazer eu vou deixar só a palavra que o Marco eu estava escutando no vídeo e, aliás, é uma das belezas do livro, né? Porque você pode eu sempre sou atrasado então agora eu, mesmo sendo atrasado não perco a reunião. No título eu faço as reuniões as duas reuniões mas a gente consegue lidar com tudo. Eu estava escutando aí parei um momento planejamente para entrar. Eu não escutei essa palavra então talvez vocês tenham falado no momento que eu falo. quem acha? Eu vou escutar um pouco de todos vocês porque o assunto é pertinente a gente, mas como tudo na vida, acho que ainda na natureza do ser humano ele tem uma capacidade incrível de perturbar algumas coisas importantes. Aí a gente tem agora essa preocupação do que eu não acho que a gente está escutando bastante. Eu vou escutar vocês. Eu escutei a CVM essa semana também preocupada em alterar a regra aplicada a companhias abertas para termos todos mais acompanhados. Não me interessar a questão do que eu acho lá do companhão. Uma palavra eu vou deixar. Discuter o que acho que até tem relação com o que eu acabei de desculpar sobre e é o que eu queria explorar um pouco nessa questão da frustração. Quando penso em assistir e em assistir gostei bastante da vida. Inclusive é esse o ponto de se mover porque eu trabalho em banco há muitos anos então a gente sempre pensa em como quantificar. Então assim, a ideia é realmente uma série mas a gente sempre pensa em quantificar. e eu lendo algumas coisas que na Europa você já tem. Então eu falava aqui de favor se você consegue quantificar esse colapso. O Brasil Banco Central que a professora já mencionou as raízes que era a política social e social e tal agora já está mais cuidando o risco mesmo. Maior agora não, não parece que tem que falar que agora nas PRSA agora é risco só sobre o ambiental informado e outras coisas mas ali tenta de alguma forma buscar isso mas ainda um pouco tímido eu queria escutar um pouco sobre a frustração será que ela tem a ver com essa dificuldade que a gente tem e aí algumas coisas também para ver como o Pacto Global também interessa nessa questão de quantificar se quiserem já falar de ruim Obrigado porque assim é claro a gente tem preocupação com as questões ambientais mas a gente está num sistema capitalista a gente opera nesse sistema e ele precisa operar com essa nova lógica então enquanto a gente não consegue provar muito a gente não vai convencer o CFO a gente não vai é da vida e na linguagem corporativa você tem que jogar esse jogo e tem que buscar essas respostas que hoje elas estão vindo hoje a gente já tem muitos elementos para provar mas não tinha lá atrás eu acho que a resistência à frustração era porque como não havia era mais difícil de provar essa tese esse business case como a gente chama era mais difícil de provar o business case tinha muitos ouvidos para nos ouvir a verdade era essa sabia que isso deve ser interessante cuidar disso enquanto eu ganho dentro daí eu passo retorno ao resultado eu acho que tem a ver com isso sim a gente vem eu acho que assim a evolução que a gente teve nos dois últimos anos com os investidores com os analistas com todo esse mundo vindo ele é um visual de águas então a gente claramente não tem dúvida só o mundo da carta e é muito forte tem isso então eu acho que a gente vem aí cada vez mais trazendo as externalidades para a conta quer dizer o que de fato o impacto que eu faço com isso tem que estar internalizado nos meus custos tem que estar internalizado mas é um caminho é um caminho longo mas eu acho que tem relação sim e aí eu já falo com o greenwashing então eu vou passar pra caminho eu acho que o greenwashing depende muito do teu papel eu acho que se você é um investidor se você é um regulador você vai ter uma posição vou dizer a minha posição como especialista em sustentabilidade eu até escrevi um artigo no Valor também o título é greenwashing porque estamos falando disso de novo e por quê? lá na época do Itaú lá atrás 2005 2006 vem muito forte esse termo greenwashing eu acho que naquele momento as coisas estavam mais confusas mesmo que história é essa? então a gente via milhões de anúncios na TV filmes todo mundo era era logicamente responsável e tal eu acho hoje que a gente tem um controle social muito grande eu não acredito que uma empresa tenha público mentir nessa agenda se ela vem é outra natureza de conversa eu não acredito nisso ela pode estar mal assessorada ela pode estar querendo exagerar um pouquinho porque isso acontece em todo lugar só que ela sabe a consequência disso a gente viu quantas empresas derraparem na pandemia na verdade e que em contínuo as redes sociais censuraram completamente e condenaram essa empresa então eu de fato eu não me preocupo eu não gasto tempo em ah isso é greenwashing isso não é até porque eu acho assim se a empresa estiver fazendo eu tenho uma frase só para me alongar porque eu falo que essa agenda entra por três caminhos pelo amor pela dor ou pela inteligência o amor é aquela convicção ela acredita nessa agenda passa a acontecer a dor é a perda perda de imagem reputação dinheiro valor em bolsa por uma crise ambiental social etc e aí a gente pode colocar o greenwashing quer dizer vou perder em algum momento vou perder reputação vou perder consumidor ou a inteligência que é o entendimento que é para lá que o mundo vai e eu quero chegar a ano então eu não me preocupo com o greenwashing mas de novo eu acho que depende do ponto de observação e acho que tem que gerar por isso certíssimo a gente pode até colocar num cronograma histórico que o amor veio no começo as pessoas que se engajaram lá no começo é pelo amor alguns no meio do caminho pela dor a gente tem casos aqui no Brasil de barragens ou ou faz ou tá fora criador e aí a inteligência talvez até junta um pouco de cada então tá bom você ama você já sofreu vem aqui trabalhar comigo vamos pra uma isso aí muito legal não não Obrigada. 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 um livro que eu acho que ainda não chegou ao termo universitário de maturidade como o PSG vai chegando, vai ficar dentro do S, né? Do SG, né? É que eu me transformo com o... bem, tá? Eu queria... Eu queria... Eu acho que a gente tem que dar esforço na gente, eu acho muito legal quando isso me trago, por exemplo, porque eles me imaginam e quem não sabe fazer PSG é toda uma dificuldade Ah, desculpa. Deixa eu ver se fala. Fica melhor assim? Não. Desculpa, é só para eu poder entender bem a sua... Vai lá. Eu queria saber o espaço que normalmente a gente tem um enforcement regulatório disso, porque eu fico cuidada em saber que a S&P lá fora já está em comum. Eu acho ainda que a gente está num âmbito muito reputacional, essa coisa da credibilidade, contando com isso para que a empresa de fato faça uma aderência a isso. Por exemplo, a própria bolsa, se a gente tivesse, sei lá, no novo mercado, um dos critérios para você ficar no novo mercado é você ter essas pautas e tudo mais. Mas nada impede também que uma companhia falar ah, então eu vou para o nível 2. Ah, eu vou para o novo mercado, então. Você vai ficar caro, eu não quero, eu não ligo. E eu fico pensando, será que existe algum espaço no sentido para a S&P regular talvez a destinação de você procurar o BEC, ou alguma coisa no sentido? Porque eu sinto que a gente está numa fase de fator de risco. sabe, pode tudo se você tiver um fator de risco. Coloca lá, é, coloca lá que está mitigado, você colocou um fator de risco capô. E eu tenho visto ofertas, eu estou comendo muitas vezes, às vezes, até recebem o o climate, sei lá, as notificadoras, sabe, mas que às vezes elas não não conseguem chegar no... É, empresas, inclusive assim, Green Bonds, de uma empresa condenada para trabalho escritório. Qual é o seu nome? Thaís. Thaís, tem bastante coisa para te falar disso. É a minha vida passada, não é? Não, deixa eu só resumir um pouco a pergunta para o vídeo, porque eu não sei se o pessoal pegou a pergunta. Quer que eu resumir? É, pode ser, acho que a pergunta, acho que o pessoal me escuta mais. Acho que a pergunta, né, Thaís, tem muito a ver com enforcement, como que é o enforcement no Brasil? Relador, né? Relador, né? Como que se isso já está, tem algo nesse sentido? Ela deu o exemplo de novo mercado, será que o novo mercado não poderia ter algumas exigências, né, quando a gente pode escolher? E o segundo, a segunda parte do exemplo foi destinação de recursos e oferta. Se a CVM poderia regulamentar algum sentido? E aí, eu acho que casa um pouco com o que a Camila fez, acho que foi dos anos, 257 anos para a gente alcançar alguma coisa, que é o estudo do impacto global, até que eu procurei, será que não dá para acelerar um pouco isso? Esse trabalho? Olha, Thaís, eu acho que a gente está caminhando para lá. Hoje, claramente, eu acho que a gente caminha mais rapidamente. Agora, eu entendo que o tempo tem que levar o tempo que ele tem que levar, sabe? Eu vou te dar alguns exemplos aí de trabalho da Bolsa com o CVM que eu liberei ali quando a gente estava. Por exemplo, a gente lançou pela Bolsa um relato e explique para relatório de sustentabilidade. Não era tão comum publicação de relatório de sustentabilidade e a gente lançou um relato e explique. No livro, vocês vão ver essas histórias estão no livro. Inclusive, foi muito interessante quando a gente foi propor isso na Bolsa. Tinha falado de chegar na Bolsa em 2009, até o diretor jurídico da época, ele falou, não, a Bolsa não faz recomendação, faz uma regra ou não faz. Não dava para fazer uma regra sobre isso naquele momento. E aí, até uma outra pessoa falou, não, mas sempre tem a primeira vez, é assim que nasceu o relato de espírito. Nós ficamos quatro anos induzindo as empresas pedindo para elas responderem via formulário de referência se elas publicavam ou não relatório de sustentabilidade pagou. Ainda tem. Oi? Então, ainda não. Então, ao final do quarto ano, o que aconteceu? A CVM destinou um item do popular de referência, o 7.8, só para essas questões. Nós falamos, só é quatro anos, mas isso é consistente. Se a gente estivesse vindo no primeiro ano e falando, cumpra-se, faça, é capaz que faria por fazer. Então, eu acredito muito na maturidade do mercado para que essas questões de fato aconteçam de forma mais, vamos dizer, natural e efetiva. Então, hoje a gente vê a CVM, concordo com você, está muito na agenda de risco, é onde se pega ainda, entendeu? Daísa. Então, eu acredito que a gente vai mais rápido no Enforcement, mas eu acho que o Enforcement tem que vir na hora certa para ele ter efeito. Novo mercado, vou te contar, a gente tentou colocar na última revisão do novo mercado questões sobre, várias questões nunca aprovadas pelas empresas. que vocês sabem que o novo mercado tem que ser consenso ali. Tenho certeza, e a própria Cláudia Mota, diretora da Bolsa que me dá com isso, ela fala, acho que hoje seria diferente. Hoje, pelo momento que a gente está do ISD de todas as inscrições, hoje seria diferente. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu acho que caminhamos rápido para isso, acho que hoje a gente tem um ambiente completamente diferente. Sabe, nada mais poderoso do que a ideia de que a gente chegou? É isso. Então, acho que a gente vai ter isso sim. e é muito legal ver essa sua vontade. Exatamente. Isso é o mais legal da sua pergunta, é esse inconformismo. Tem que ser... É, a gente fica bem um pouco inconformado, né? Às vezes, a gente trabalhar tem oferta de palancarepa. É. É uma oferta green. Exato. Eu não sou do mercado e penso em isso. É, porque assim, eu não sou verdade de ser, né? Eu não me vejo qual que é a tendência. Quem vai comprar isso? A empresa não quer, mas se eu não me vejo assim, não. quem está comprando aquela ação. Se esse perfil não dá, talvez essas empresas não. Eu vejo assim, no mercado financeiro, quem compra, né? Eu não lembro a consideração que a gente tem, só há 4% de SPF na válvula de hoje, O que a gente vai conseguir atingir? A gente tem mais SPFs que talvez não tenha. o que a gente vai chegar lá, mas a gente tem um comportamento e quem consome a bolsa e consome as empresas, né? Eu estou pensando muito nisso, não só na parte da economiação, né? Eu estou fora do mercado que eu tenho. Então, o comportamento, né? Eu entendo que é uma soma de forças, sabe? É um movimento assim, até o Larry Finkel, quando ele fez essa parte desse ano, ele falou que era uma, o Carlos usa muito isso, o Carlos no parque global, forças tectônicas, sabe? Que são, platas tectônicas que estão se movimentando e eu acredito nisso, é o investidor que vai cobrar, é a regulação que vai vir, a regulação tem que vir se está correta. Aquela coisa, você não vai captar, então. É, exatamente. Você mantendo o mercado e o mercado também não vai captar. E é para lá que a gente vai, Você viu a União Europeia para lá que a gente vai. É um processo. E até fazendo esse debate para a visão de vocês, né? Da outra, uma reunião. Esses quatro anos que foram de trabalho dentro do índice de sustentabilidade, teve a ver com você convencer a empresa a dar informação, né? O que eu ganho em abrir para você as minhas práticas internas? E aí vocês fazem esse trabalho de corpo a corpo, né? A bolsa entra nisso de coração mesmo, assim, motivada por convicções que até então eram somente delas, que elas estavam precisando implementar, para convencer aquele emissor de participar daquilo, ver o valor. Hoje o valor já está dado, mas está dado por diversas frentes, como vocês colocaram. Está dado porque eu preciso captar investimento e aí eu tenho um investidor rigoroso, né? Quando eu falo de grandes somas de recursos, talvez não da pessoa física ainda, mas quando eu falo de fundos internacionais, que para a gente é muito relevante em termos de bolsa do Brasil, essa exigência ela já está lá. E a gente também tem os fornecedores, né? Que quando você fala no mercado, ah, de exportação, importação, parece distante. Mas a gente tem visto isso nos fornecedores pequenos, é dentro do mercado local mesmo, empresas que não querem mais se expor a risco de fornecedor e vão obrigar, né, aquela empresa que é de pequena e médio e forte às vezes a ter uma prática ou pelo menos ter algum controle de sustentabilidade. E aí, como é que vocês veem isso? Quando vocês me aderem, lógico, eu tenho um olhar mais macro, quais são as motivações que vocês têm visto crescer para as empresas aderirem ao PAP e contarem com essa parceria da ONU? Eu acho que o próprio movimento, a construção do movimento de ESG tem ampliado a quantidade de empresas que estão ficando hoje para entenderem melhor a pauta, para saírem do zero de todo o começo. E isso é lindo esse movimento de todo o começo, de dar o primeiro lado. Mas falando de impacto, do que a minha colega trouxe ali, eu queria acrescentar uma coisa que é, usando a linguagem do Ricardo Pedro que eu faço aqui uma pauta para as pautas da pauta, tem duas placas que são importantes nesse movimento. O impacto que a gente trabalha é o que é a cadeia de valor. Se as empresas comprometidas hoje, são 1.300, está bem, as organizações tiverem a ação, seja em um ODS só que é a escolha para a sua cadeia de valor, é gigantesca a movimentação. Então, olhar para a cadeia, assumir um compromisso dentro da sua operação do seu quadrado, não vou dizer que é fácil, mas são poucos passos. O passo mais longo e que vai causar um impacto gigante é olhar toda a cadeia de valor. A gente tem feito isso no fato de uma forma de final e estimulando as empresas. Seguia, por exemplo, isso no mês de Paris. E a outra placa gigante que eu me livrei quando você trouxe o ponto é a questão de políticas públicas. o advogado é fundamental. A OCDE está estimulando a... Vou falar um monte de trabalho, mas... Desenvolvendo guia de práticas empresariais responsáveis. Começou com a gente no ano passado e provavelmente vai estar sendo em 2022. O Ministério da Economia é que ele dera esse tema, essa conversa, embora o Brasil não seja a parte, tem instrumentos que o Brasil precisa avançar. E de um lado, o mercado financeiro é o que vocês buscam a ser. Implementando políticas públicas. E nós, a Organização Não Governamental, o Pacto Global e outros institutos tantos, os CEDES, os UEDES, que trabalham fortemente na mesma pauta, assessorando as empresas, eu acho que a gente já vai tentar avançar para a gente da 2030 de uma forma mais complicada. Agora, uma coisa para vocês, aí, não, você pode agregar valor para a gente, para as duas, como é que vocês têm o papel da academia hoje, na formação de um profissional com essa consciência, porque isso também é algo novo, né, então, a gente tem visto cada vez mais a oferta de cursos, mas a gente sabe que não é conteudista, é uma questão de cultura também, né, não basta você conteúdo sempre ter, mas você conseguir ter profissionais que vão passar à frente essa cultura, como é que você vê o posicionamento da academia no Brasil, especificamente? Olha, primeiro, é fundamental, academia, né, eu só passo para o lado, já volto para a academia, quando me perguntam, assim, quais os principais desafios de uma empresa para começar nessa academia quando tem conhecimento e liderança? E conhecimento é isso, quer dizer, informação, enquanto você não entende, ele tem que se dedicar a entender o que a gente está falando, o que é uma economia de baixo carbono, por que você tem que começar a pensar nessas coisas? Então, assim, conhecimento e aí a liderança para fazer as coisas acontecerem. Então, quando a gente transporta isso para a academia, é um óculos no conhecimento, né, quer dizer, e como que a gente traz esse conhecimento, acho que esse que é um ponto naturalmente importante, quer dizer, de uma forma transformacional, né, eu acho que esse é o desafio, porque essa é uma agenda que não entra pelo lado vocacional, só, né, quer dizer, entra por um entendimento no fundo de que a gente está falando de uma transformação realmente que não é banal, né, eu acho que, eu tenho visto muito movimento na academia, né, tenho visto muito movimento, escolas de negócio, né, querendo, a primeira demanda está muito grande, né, isso é maravilhoso. eu tenho recebido de perguntas assim, vocês têm curso para CIOs? Gente, olha que coisa maravilhosa, e para ver, né, tem curso para CIOs sobre ESD, sobre sustentabilidade, eu acho que a demanda está muito aquecida que mostra a relevância desse tema, e vejo a academia aí, dependendo, né, óbvio, de cada organização, procurando o seu caminho numa oferta aí que não seja, não dá para ser by the book, né, tem que ser uma coisa realmente mais transformacional, e é fundamental. A academia tem que fazer uma organização em si de ser sustentável, é uma entidade, é uma entidade. Eu acho que não consigo é o mesmo. Dependendo de mim, tema, a gente está chamando aqui agora de exigir, pode até ter outra sigla de tudo, é tudo que a gente falou aqui, deve estar transversal, é o tema transversal, porque se em uma empresa ou tem uma sustentabilidade que está só na gerência ou na direita de sustentabilidade, não anda. Eu trabalhei em varejo e as áreas são responsáveis pelas ações sociais e ambientais do seu setor, não é uma área só. Então, todos precisam estar cajados com a gente, o meu entendimento é transversal. Agora, um curso específico do mercado tem crescido muito para profissionais da área de ESG. Então, as universidades estão acelerando e já saíram aqui. O parque, falando de parceiros do parque, por isso, era parceiro do parque, para fugir, a parceira do parque para o uso também, aquilo que nós fizemos grandes parcerias, muitas, muitas sustentáveis, outro, um treinamento de dia de construção também, um treinamento para se reforço, não é de se marionário, para se reforço e o dia de construção também para o parceria com isso. Então, talvez comunicar mais para que saibam. Camila, antes de passar a palavra para mais uma pergunta só para manter o tema, a ONU tem promulgido também, esforços de acolher a população mais jovem, apoiar projetos. inclusive, um dos projetos de aceleração do planeta que a gente chama Innova 2030, que é um programa onde as empresas descrevem os seus participantes. Fala bem, você pode participar. Ah, então dá o seu testemunho do que é o programa. Bacana, assim, é um programa que a gente já tem que ver o evento de construção, a gente trabalha com o Cremate, a gente fez uma fundação no canal, parceria só da Alba, da Liga de Empredadores, então, como trazer isso e trazer projetos relevantes, a empresa está engajada também e é isso, foi um sátil, porque como é que você cria essas lideranças jovens, ainda mais com a gente que você já está transnudando aí. A empresa cria seus líderes jovens e fala o que é o programa, para que eles façam a transformação, a transformação a líder. E é uma mirada de chave, é isso, a gente fala muito do engajamento, a gente tem essa questão da liderança e tal, mas a hora que você participa da produção Innova, qual é o seu objetivo e como você vai traçar suas metas e chegar lá e cumprir a ODS e conseguir atender isso. É uma mirada de chave. Foi muito legal, a gente está, eu ia atender cinco projetos, eles estão em fase da gestão, agora a gente está esperando ver quais vão ser projetos funcionados, foi super bacana, eu acho que quem tiver a oportunidade da empresa de levar Innova, a gente tem que dar a presente para quem me ama. Foi muito bacana. Obrigada, e também é um programa que foi excepcional. Que legal. E eu passo a palavra, qual é o seu nome? É Virginia. Virginia, por favor, fica à vontade para fazer essa pergunta. É um prazer, Sônia por isso. Não, minha pergunta é bem simples, assim, era mais, eu tenho, eu estou nessa área de sustentabilidade, digamos assim, há uns três anos, então é bem recente. Mas eu tinha muita curiosidade, assim, eu tenho ouvido muita gente falando sobre blended finance, e, assim, como poderia ser utilizada para avançar nessa agenda das UDS, enfim, na parte de sustentabilidade de várias empresas e também no mercado financeiro. Eu queria saber a opinião de vocês se realmente é algo que poderia ajudar as empresas, se poderia realmente acelerar essa agenda no Brasil e como ela está hoje em dia na visão de vocês. Oi? Blended finance. Ah, blended finance. Blended finance. É, eu acho que sim, né, o blended finance é quando a gente tem aí o mix, né, dessas agendas juntas na lógica das finanças sustentáveis, né, você tem aí um investimento que é blended, né, público, privado, várias também. Eu acho que sim, o que eu acho na verdade é que a gente está num momento muito rico com oportunidades surgindo de ofertas de produtos, né, e isso é muito bacana. Blended finance tem muito estudo, muita lógica, todas as opções de bonds, né, que a gente viu ali, o sustainability bonds, social bonds, green bonds, então eu penso que eles são muito interessantes. Tem uma iniciativa que eu não sei se vocês conhecem que é o Lab de Inovação Financeira, se vocês conhecem, se vocês conhecem, é da CVM, Bidia, BDE, GIZ, e é maravilhoso ali e tem muita coisa de blended finance ali dentro do Lab, né, é muito estudo, muita coisa, então eu vejo, sim, eu vejo como mais uma opção interessante aí de avanço desse caminho e vai surgir mais coisas e minha visão é que cada vez vai surgir mais coisas. O mercado está muito não, não, Não existe. É o que eu acho que estão, talvez, o mercado realmente é dinâmico e vai inovando e aí o regulador, eu volto para a pergunta de que a Thais falou, e a regulação, o enforcement, né, o regulador, ele cria esses ambientes, ao lado, toda a questão de sandbox, que é um barato, porque semana então, de novo, né, o da CVM e ele falou, o sandbox é maravilhoso, mas é um inferno, né, porque dá muito trabalho e eles não têm braço. Ele falou assim, foi uma iniciativa incrível da CVM, a gente discutiu ideias, mas, de repente, a gente olhou para o consumidor, muito tempo, muita gente envolvida, porque é também algo, tem o amor, né, então as pessoas querem ver o que está acontecendo, mas não tem braço. Ele falou, puxa, a gente percebeu que é um buraco negro, ele vai te drenando, né, o sandbox, porque várias discussões, várias ideias e tal, e todo mundo, naquela energia, né, mas realmente é um buraco negro. Então ele falou, ele, né, já discutimos lá na CVM, a gente vai abrir, né, para nós, nós vamos ter de dados e tal, vamos esperar um pouco e tal, porque ele tira tempo de outras discussões regulatórias, né, o grupo é, os recursos são restritos. Então acho que a questão do regulador é que eu acho que é interessante, muita coisa, muito dinâmico, eu vejo lá no banco, então começa a discutir com o cliente, vamos fazer um bond, green bond, não, faz um link, né, com seus objetivos sonigados, e aí vai reduzindo, ah, legal, a coisa vai mudando, do momento que você começa a conversar com o cliente, até a hora que o bonde sai, ele já sai diferente do que você começou, porque surgiu algo diferente. Agora o regulador, ele tem que ficar atento e não pode atrapalhar, é que nem discussões com meios de pagamento, com grito ativo, né, essas coisas estão muito rápidas, eu gostei de um comentário que a Sônia fez, né, do julgamento da mídia social, né, então isso aí quanto o Greenwashing, gostei desse seu pié, se falou, deixa, né, o julgamento está ali, né, diversidade, como a Camila falou, né, o regulador nem sempre precisa também, o que eu acho legal, para que nesses modos de financiamento, só tem que ver quando começar a não pagar, quando começar a defaultar, como que vai ser o enforcement, para... Agora, tem uma coisa só, um cumprimento que eu acho que é interessante nessa lógica da mudança de pensamento, né, a gente tem vários bonds que não são green, mas são green, né, que é a bonde de infraestrutura, por exemplo, né, então, eu acho que é isso, às vezes, a gente acaba tendo que criar alguns labels para fazer essa coisa andar, mas você tem vários outros tipos de operações que você não está carimbado ali, mas na essência, tem essa lógica. Ah, isso é interessante, eu já vi muita reclamação de nacionais que tinham, que atuavam em segmentos, que já tinham demandas ambientais muito grandes, então, papel, por exemplo, superfacel, ele fala, poxa, mas eu já estou arcando com esse ônus, eu não consigo fazer mais, eu já faço tudo, mas ele não consegue satisfazer o novo recurso, porque ele não contempla esses modelos, esses negócios, que em essência, já estão tendo uma lógica funcionária, então, também tem essa necessidade de ajuste mesmo, de critério, você também, uma festa, por exemplo, é como é que você vai fazer isso, eu queria passar a palavra. Sim, todas as áreas, elas estão realmente sindicales, são variadas, elas vão, elas vão, elas vão, elas vão deixar de lado, porque chega, disse há mais oportunidades, um e o outro, ele tem que ser, um conjunto, então, aí, é que, quando a gente tem, a gente tem que considerar, E lá em cima, ela não está necessariamente seguindo o desenho de trabalho. E a certa proposição, né? Eu acho que aqui é uma coisa que eu vou fazer um conhecimento. Tá? Para cada vez mais conhecido. É esse mesmo. Então, o olhar se é preso, não sei se não deve ser assim, mas a gente sabe que o escopo 3 é uma cadeia de suprimentos e alguns setores, alguns segmentos, todo o peso que está no escopo 3. Então, se há uma meta, a gente vai zerar o quanto a 2030 do escopo 1.2, e aí o conhecimento é importante, porque se você não conhece, poxa, mas o mercado está crescendo, já sabe que o escopo 3 para alguns segmentos, para a maioria, mas para alguns mais ainda. É onde o bicho pega, é onde você tem que, de fato, entregar um resultado melhor, entregar um resultado melhor. E o avanço das pessoas, vamos dizer, é todo o seu avanço, todos. E é importante entender a sua habilidade de materialidade, entender como ela está, e onde ela vai avançar para ele. Tendo isso no custo, o mercado vai perceber como ela está avançando, o que é relevante para ela ou não. Eu concordo plenamente, eu acho que o desafio é pensar que tudo está junto, porque a gente divide em letras, porque didaticamente a gente já precisamos, mas ao mesmo tempo o ideal seria não dividir em letras e entender como desafio de novo, de um novo modelo, querendo ser repetitivo. Mas é isso aí, eu acho que assim, até trazendo, eu fico por 10 anos presidente do Conselho Deliberativo do ISE, enquanto bolso. E aí a gente tinha uma máxima que, assim, ninguém tira 10 no ISE. Nenhuma empresa vai gabaritar no índice de sustentabilidade empresarial, senão o índice está errado, né? É uma agenda de futuro, é uma agenda de wish, por onde você tem que ir. Então você vai ter momentos que você vai estar performando melhor no E, no S, no G. O importante é você mapear tudo isso, entender para onde você vai como empresa, fazer as suas escolhas e ter o seu posicionamento. Agora, olhando, né, tentando ler na sua pergunta, eu vejo claramente, eu tenho ouvido do inglês, não sei se você, Camila, como o S é mais relegado, né? Quer dizer, porque o ambiental está lá, é o desmatamento, é o derrelamento de óleo, ele está... Eu até escrevi um artigo para ele. Mas a realidade é gritante do ano. É gritante do ano. É que acaba no social, né? Mas é isso, é isso. E aí eu falei, poxa, será que a gente tem mais facilidade de lidar com o desmatamento do que com a pobreza? Então eu acho que o S aqui, a gente tem muita desigualdade, a gente tem que correr atrás fortemente. Agora, não existe esse em S, né? Então aí a gente volta no dilema anterior. Mas é isso, eu acho que assim, é claro que depende do setor de atuação da empresa, se ela tem impacto ambiental direto, obviamente ela vai ter um lugar para a agenda ambiental mais forte, por óbvio. Mas o desafio é em fundo para todas, né? É coisa simples. Como disse a Gabi na apresentação, a gente quer mudar o mundo, é isso, né? Eu abri mão disso. Gostei disso. Importante começar. Gostei disso. Existe algum projeto, por exemplo, para vir, a gente também, desculpa, por outro lado, muito, estando em parcerias público-privadas. A gente é praticamente dissociado de se pensar só isoladamente, talvez. Só o público não vai dar conta. É muito importante que as empresas, em relação às empresas que ainda não fazem parte do fato. Existe algum programa de incentivo, de atração, para que outros indivíduos também façam artesão? Em relação ao primeiro ponto do público, o Pacto, há duas ODSs, que são uma agenda pública, são uma agenda do Pacto, nem uma agenda das empresas, é uma agenda de todos. E nós, no Pacto, temos membros, vários governos e municípios que são signatários do Pacto. Então, atuam em algumas plataformas que trabalham em conjunto com atores, representando o setor público para avançar na cultura do Pacto. A gente trabalha com município. Inclusive, existem vários municípios. Salvador é um deles, que fez uma matriz de materialidade para o município. Não quero. E escolheu quais eram as ODSs que não estão, não estou, porque chamando a academia, chamando a sociedade civil. Rio, envolve o próprio município para definir quais eram as ODSs que são as ODSs. São Paulo também tem cidades sustentárias. Exato. Então, é importantíssimo para a gente avançar que a gente faz isso sim. Em relação a trazer as outras empresas, o Pacto cresceu bastante nos ativadores do Pacto, por conta da rede que mais cresceu ano passado. A rede que mais cresceu. Sabe? Acho que está uma pergunta do lado de aí. Sabe? A gente quer que entreguem isso mesmo. Então, o próprio tema, como ele vem sendo tratado na sociedade pública, com o Pacto, etc., tem atraído as pessoas. E eu quero acreditar que as empresas que são signatárias do Pacto estão continuando a sua cadeia de valor. E essa parte do Pacto é fortíssima para também aderir e aí a gente tem um impacto no Pacto. Então, a gente está caminhando para o final. Estou aqui com o encerramento. Queria agradecer a todos vocês. Agradecer a Vanessa de todos vocês, em especial do nosso panelista. A gente está trabalhando no desenvolvimento de um curso, voltado para a ISG, voltado para as pessoas de direitos para o ano que vem. A gente conta muito com vontade de vocês. O conversa que a gente teve que organizar esse painel foram muito inspiradoras. Atualizaram bastante a gente, né, Moro? Tem tanta coisa acontecendo em nível global, a gente não consegue acompanhar. E o TVB na fonte da experiência com vocês é uma dádiva que o INSPER proporcionou, acho, para todos nós. E agradecer em nossa voz da educação de direita, a presença de todos os alunos, todos os que se conectaram. E aí a gente abre uns minutos, que a senhora prometeu que vai assinar uns livros de quem quiser. Os livros estão disponíveis ali. Um presente nosso para vocês também. E sim, a vontade. Muito obrigada. Obrigada.